Música Recluso nesse turno que outros usam pro descanso Fechado pra balanço, pesando prós e contras Refazendo contras, dúvidas e dúvidas O silêncio em volta, soa como música Surge musa súbita, respondendo a súplica De perguntas tantas, sem resposta única Não existe fórmula, a norma é que tudo gira Conforme a conduta de quem arrisca Não trabalhar de uniforme, discípulo brainstorm O relógio marca duas da manhã Ao longe um estalo ecoa na rua Poder de decisão, na mão de quem não teve alternativa Mas será necessidade ou ambição? Problemas também tem a sua relatividade Pra uns realidade, pra outros ficção E se a cidade dorme, eu sigo na atividade Na verdade, eu nem vi que horas são Mas sei que a hora é essa Em que eu me escuto mais nítido Quando eu dito ritmo, converso com o íntimo Intimo meu eu Parece confuso, é que eu viajo no tempo E cruzo a fronteira do fuso E a hora é essa Em que eu me escuto mais nítido Quando eu dito ritmo, converso com o íntimo Intimo meu eu Parece confuso, é que eu viajo no tempo E cruzo a fronteira do fuso Na tela é um seriado Me lembra de um pedaço do passado que eu vivi Conheço esse momento engraçado Mas espera que eu já entendi o recado Ouvindo o DNA mais blue ou soul A alma traz bagagem dos lugares que passou Nem sempre é souvenir Louco quando é mais que enfeite Faz efeito no presente Desembrulho e aceite Play num vídeo de skate A trilha muda o trajeto Busco num disco velho Meu pedaço predileto Fala meu dialeto Mesmo em outro idioma A brisa traz uma ideia E a vida adulta me toma Datas de vencimento Multas e prazos de validade Úteis habilidades pra mero entretenimento Melhor me manter no meu elemento Fazer da música o ar e meu alimento Aliás, bateu a fome e eu esqueci de jantar Um pão na chapa é o gourmet dessa vez Desligo as máquinas querendo ficar Mas eu vou nessa Porque já passa das seis E a hora é essa Em que eu me escuto mais nítido Quando eu dito ritmo Converso com o íntimo Intimo meu eu Parece confuso É que eu viajo no tempo Cruzo a fronteira do fuso E a hora é essa Em que eu me escuto mais nítido Quando eu dito ritmo Converso com o íntimo Intimo meu eu Parece confuso É que eu viajo no tempo Cruzo a fronteira do fuso Com o íntimo ele Me deixa eu devagar Devagar Me deixa eu devagar Viajo, mas retorno na mente Tá cansada Devagar Devagar Me deixa eu devagar Me viajo, mas retorno na mente Tá cansada Devagar Devagar Me deixa eu devagar Viajo, mas retorno na praçada de papel Viajo, mas retorno na praçada de papel